Refém? Ah, mano. Tá de rosca. Nossa, cara, mano. Que bancada. Escolhe, 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 isso é boa. Os caras voam, mano. Ai, carai. Maldade da porra. 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 Número dois, reparem, cara. O caro comemorando lá. Tão lá no fogo, lá da porra. Os caras tudo queimando, velho. O cara fala que tá comemorando, puta que pariu. Quando tá lá de bomb… Ele tá dando a, uma nadadinha de lava, tá comemorando que tu não serviu. Ai, carai, mano. Os caras não perdoam a porra nenhuma, na moral, mano. O cara é muito BR, mano. Tá maluco. BR é foda. Aí, ó. Vem cá, eu vou te mostrar um... Cadê você, Ana? Eu ia te mostrar uns... Tô muito louco. Vem aqui. Eu vou marotar. Marotar. Beleza, então. Olha isso aqui. Ah, você não tá aqui não, pô. Eu não tô aqui. Eu vou marotar aqui de fora. Não dá pra ver, mano. É que é um pico... Sai daqui, pô. O cara é do meu lado. Tô tentando entrar junto. Só tem espaço pra um. Os caras acham que é a casa da mãe Joana. Né? Opa. Opa. Ah, não deu pra marotar, o jacal já tá entrando aí já. Vou dar um tiro na cabeça desse cara se ele não sai do meu spot. Vou dar um pk, mano. Vai rolar um pk. Mano, eu fiz o pixel, o cara não quer sair do meu pixel, mano, eu vou dar um pk se ele sair desse pixel aqui. Filha da pk, mano, o cara só porque quer copiar os outros, não é foda. O jacal tá na porta principal aí, esperto. É objetivo, hein, mano, não é refém. É proteger a área. Não, é refém, cara. Não, não é refém, ah, é refém, an? Hã? Ui que balinha Mano o cara tá O cara tá em cima É a Ashe Você tinha morrido? Já Você viu meu quick só que eu tava? Oh my dick Rex Nossa mano tô muito retardado 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 Uh O cara que eu sei mais É mais ou menos Tá lindo Mais ou menos Não sei tudo não Mas dá pra Os bagulho ficam nos campos então Foda-se Ah Dani Não vou quebrar as câmeras não Vou quebrar só as câmeras de dentro do mapa Retardado Fica quebrando só as câmeras de fora do mapa Fica só do mapa quebrar depois Eu E quando eu tiver na hora Retardado Retardado Ah meu drone não ia pegar não O cara quer pegar meu drone Caralho O cara já entrou Ruchou Foda-se mano Poxa Tão fudados Tô 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 O cara foi, partiu, é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ai, pegou meu telônio, vagabundo do caralho. Nossa, puta graça. Olha lá, olha lá. Vai, vai, ruxa! Filha da fruta. Eu sou Ash, não estou fazendo isso. Ai, toma, gostoso. Ai, que delícia. Que delícia, bem na cabeça. Ai, caralho. Dá até um alívio. Mano, estou com medo de morrer aqui, meu irmão. Puta que parla. Não, é só você não, filho. É dois. Não, é que eu estou entrando num lugar aqui, mano. Essa aqui vai fazer merda, mas tudo bem. Eu vou fazer merda junto com ela. Explode, vagabundo. Senti um ano que eu subi um barulho e porra. Tomando aqui. Caralho, esse pio, você está foda, hein? Mentira da porra. Cai. Vem, filha. Vem, vem. Me ajuda, vagabunda. Isso, morreu? Morreu. Matei. Nossa, você é louco, mano. Pô, 0-6, patrão. Parece aspirante, velho. Nossa, mano. Pô, vocês não viram a Frost ali, cara? Do lado do Pilce. Não é, eu estava ali dentro, mano. Ela não estava junto. Porra, está do lado do Pilce, olha lá. Morrendo a Ike, morrendo lá. Não podemos pegar a Frost. Caralho. Eu já fui. Só sobrou a Ike. E o Thatcher. Olha isso, mano. Ele estava lá e do outro lado. Ele estava lá e do outro lado. A Ike pode muito bem matar. A Ike vai tomar no pichu. Ele estava do outro lado do... É, vai tomar no pichu da Frost. Olha lá, gente. Um vacilo. Ele estava lá do outro lado do banheiro. Ele só estava aí. Está bem. E aí O inimigo é a Zack. Então, o agente da Frost... Provo. Tá? Tá dando muito a cara esse Thatcher É isso mesmo Caralho Esse é o time bosta que nós tem Tomar no cu, hein Que pariu, velho Esse é o favor do pre-fire Parece que eu vou ver o sol nascendo na quadrada daqui uns dias Só pode, velho Por que, mano? Vai pegar uma arma Não, tem uma mina aqui que puta que pariu Não parece que tem essa idade É louco Ela tem menos de 8 Não vai fazer 14 ainda Nossa, mano É tão boa assim Não, tipo, ela é da hora Quer ver? Vou mostrar ela pra você Pra idade da mina Acho que você não me mostrou não Essa não Essa é novidade também pra mim Não, porque tipo assim Pra mina Pra mina Não Não Ela não é brutal Mas, né Dá pra brincar Tem feito não? Tem Não é feito caído Ah, é refém Ah, é refém Pô, ainda você não se tocou que é refém, Oliveira? Caralho É, não Pra mim era defender a área Só porque eu tô aqui defender, tá ligado? Eu preciso proteger a área Colocou Ah, colou, mano Poxa Vou dar um rolê no mapa Não sou caveira, mano Que porra que esse dog tá fazendo, velho Na moral Olha, olha Olha esse smoke, velho Olha o Oliveira morrendo, fica vendo Eu acho que eu vou morrer dali do canto Sai, Guilherme, é mais de bala É o Smoke, ele... Ah lá, ó Eu já tô com medo, já que eu vou sair Não tem nem pra onde eu sair Morreu? Não O Smoke morreu, eu tô vivo, eu sou o Ben Caralho Caralho Puta, eu tô meio um puta susto Agora que o maluco abriu a face Caralho, eu tô com puta medo de morrer agora Você não tá ligado, vamos ver Caralho, que balinha Caralho, já era Agora eu não sei não onde que vai vir Eu tô escutando em cima, eu acho Então é a escada Tá a escada? Não, você falou que tá lá em cima, eu acho que vai vir pela escada Caralho Eu tô ficando em cima, na minha direita É na escada mesmo Eu vou abaixar um pouco a mira Porque quando eu atiro com a arma do Bunch, mano A mira só me tomou, Abelinho Tá na onde? Tô no bar escondido aqui Você acha quem que matou toda essa galera aí? Desculpa aí Eu que matei a galera toda, mano Porra, ó o Buck Tá a escopeta Não sei aonde Ele deu o tiro Ah, mano, mas o Buck tem escopeta já escopado no arma Tá aqui perto Marca aí pra mim Não sei onde ele tá Eu tô escutando os barulhos, mano Ah, ele tá aqui, mano Tá aqui do outro lado O retardado mental tá acertado Tá tentando acertar ele Filha da puta, caiu Rombado Calma aí, mano Boa, de verão Tá aqui Mas eu vou ter que carregar o solar Que red, hein Eu mandei a foto da menina lá pra você Mano, eu vou ver daqui a pouco aí Ai, cara É tão É tão bom Mas é tão lindo Quando você pega E dá aquele head na cabeça Nossa, que bem gostosinho É aquela hora que tu olha e fala assim Caralho, eu amo esse jogo, mano Porque agora eu uso Pra porra, Léo 14, 13, 14 anos Pra você ver, mano Ah, mano Ah, mano A mina Você vai ter que pegar, hein Vai render Não é fodando Que eu vou pegar uma mina dessa Não dá, não Não dá, não Não dá, não Não dá Eu vou pegar as minas menores mesmo Todas Essas minas de cafez Por que que eu não posso? Eu posso, pué É, tu pode Tu tem 15 É, eu tenho 17 Vou fazer 18 final Quando eu não tenho nenhum Mas tá suave ainda Olha que diabo, mano Não dá pra quebrar o barro da câmera ali Vai tomar no cu Não quebra essa boneca, ó lá Quebrou Só porque eu falei Nossa, você que tá derribando? Eu tô de tuitão, né? Tuit.tv Tuit.tv Barra tv Barra gamesedu Barra Barra Dava Jones Adverte Dava Jones Dava Jones Eu tô quebrando tudo as câmeras Um front Não dá pra quebrar O front Eita Eita Quebrou meu dão Cachorro Todo grosso Tem que ser grosso Tem que ser cavalo Já marquei A vida tá com A cavalo Tem eu num corredorzinho Nossa senhora Nossa Nossa Seria uma pena se fosse o refém Esperar o palmo só aparecer Não dá muita calma Ah, mano, eu tô voltando pra trás, cara Vai tomar no cu Que que é essa... Ah, mano, eu tô agarrando na porta, cara O cara não quer entrar Olá Não dá? Calma, filho Calma Eu tô aqui já no objetivo Ô, filho da puta tá aqui, mano Ele deve tá perto de pé, hein Ah, passou Filha da puta Vou tacar um drone lá pra encher os pacos dele Nossa Nossa Pega essa aqui, o viado Vai ficar cagado que isso Você não vai ver nada hoje Nossa, você tá maluco, o viado Mano, não tem nada mais cagado que isso O objetivo foi só pra causar dano, tá ligado? Não foi nem pra dar aquela matada, mano Mano, você tacou foda-se, mano Você nem criou direito